Biela, chegamos! Ai, graças a Deus! Cadê a Júlia? Estou aqui, minha amiga. E aí, é verdade mesmo? O Biel foi sequestrado? Infelizmente sim, meus amigos. E a mulher que pegou ele é muito perigosa. A gente já sabe disso e conhecemos muito bem quem ela é. Como assim? Vocês conhecem a velha Gaga? Infelizmente sim, amiga. Ela quase conseguiu nos matar uma vez. Meu Deus, eu não acredito. Que bom que vocês estão bem, né? É, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Não entendi. Nós escapamos, mas infelizmente um dos amigos do Juninho não teve a mesma sorte. Meu Deus, eu sinto muito por isso. Eu vou fazer de tudo pra dar uma lição naquela velha. Ela tirou a vida de um amigo meu e quase faz o mesmo com a vida do Biel. Eu quero é vir... Me engança, Juninho. Coitado de você, meu amiguinho. Posso saber o que está acontecendo por aí, mamãe? Meu filho, várias pessoas estão à nossa procura. Vamos ter que fazer o circo pegar fogo. Opa! Agora a senhora me deixou muito alegre, mamãe. Qual vai ser o plano? Vamos utilizar o plano espelho reverso, meu filho. Ótimo, 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 mamãe. Este plano nunca falha. Ela utilizou o plano espelho reverso pra tentar nos enganar. Eu nunca ouvi falar como é que ele funciona. Ela utiliza uma espécie de fumaça da tontura. Quando a pessoa passa por ela, aí a chapa esquenta. Peraí, dá pra explicar melhor o que é que acontece? Se uma pessoa passar por essa fumaça, ela desmaia na hora. E é nesse momento que a velha pega essa pessoa e faz uma cópia dela. Mas... Mas o quê? Fala logo! A cópia fica tão perfeita que engana fácil, fácil qualquer pessoa. O pior é que a cópia é sempre do mal. Foi assim que eu achei que o Davi era do bem. Até que ele tentou me matar. Gente, o pior precisa saber urgentemente isso tudo que vocês estão me dizendo. Se ele for enfrentar a velha sem saber disso, pode ser o fim. Amiga, tenha calma. É por isso que estamos aqui. Pra ajudar no que for possível a pegar de uma vez por todas aquela velha louca. Ela não vai sair dessa. Mas pra isso, precisamos estar unidos fortemente. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Mas tem uma ajuda que é a mais forte de todas. Mais forte de todas? Nossa, quem seria? Se for quem eu tô pensando, a nossa vitória já está garantida. Então vamos com tudo. Galerinha, a maior força de todas é a de vocês. Ei, vocês topam nos ajudar a pegar aqueles dois? Deixa o coração e comenta. Eu topo. Vamos com tudo. É isso aí, minha gente. Chega daquela velha fazer maldades por aí. Eu topo topado. Eu também topo e topo muito. Agora é a vez de vocês. Deixa o like e comenta. Eu topo. Vamos pra cima.